E aí o problema se fecha, doce, chupada, negra o drama O cabelo branco, a pele escura, a pele da chaca A procura da cura, negra o drama Quem tá bem e não tem nada, não sei com mais Se longe vem um outro escada Dizendo drama, o que vem sua cobrança Não vou, não adianta, não adianta, não adianta Negra o drama, você tem drama E quem tá comigo, tem o drama que eu carrego Pra não ser mais um perispudido, o drama Na cadeia e na perna, fúmulo, sangue, cirana e chorida Passageiro do Brasil, só calamonia Que sobrevivem em a flora de boba guia De ferias e horas curtis Você deve tá pensando que você tem um tempo disso Desde o início, o cororo impacta Olha quem morre, então, deixa você quem luta Recebe o mérito, a fada que pratica o mal Pelo pobre, preso ou manto, já era cultural Histórias, registros, escritos Não é conto nem fábula, cês a ouvir tudo Porque acredito que preto não tem vez, então Vale o castanho e não, só você quem fez Eu sou irmão do meu suco de batalha Não era fora, agora sou a catana Um brinde pra nós, sou exemplo de vitória Trajetos e cora O dinheiro tira o homem da miséria Mas não pode arrancar de dentro dele na favela Tão poucos que andam, enquanto o travesseiro A alta guarda, o que a mente tem de ceseiro Olha pra trás, desde estrada que eu trilhei O bota que tem pirata lá de quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do que é bem, dos homens das minhas casas É meu drama de estilo, na sede de fogo Em que sede, se tem ter milho Entre o gatilho, virar tempestade Sempre a provar que sou homem Não provar que Deus tem pague Pois eu sei que ele não é neutro Vigil os ricos, mas eu não os que vem do gueto Não visto o preto, poder de cursora Guerreiro, porta, entre o treino A memória roda, rapaz Bora ver o tal, vale, vai, sei lá Falou pro mano, pra quem não morre, poder não bate O Tic-Tac não espera, feijão ou tobeira Essa estrada é bem enorme, cheia de bordeiro Pesadelo é um elogio Pra quem vive na terra, rapaz Nunca existiu, no clima pente A viajante sobeu E o que tinha o seu caderno O marinho na criança nos braços O que é isso? Veja, olha outra vez o rosto na multidão Na multidão, é um moço sem empolgão, sem coração São Paulo, terra cá, roia céu, a na rua, arrasa cá É a turma de papel, família brasileira Com dois contra o mundo, mais solteira de um comissão Vaga com luz, pra ver em ação Acendo a vó e o bastardo, traz o filho um quarto, sem quarto Ei, senhor de jeito, eu sei ver que você é só filho Você não gostou, você não está bem, você disse que era bom E a sua vela ouviu, não disse que é que tudo, tem que estar que fugiu Seus carros é bonito, sim, eu não sei fazer internet Vídeo com a sete, nos carros longos, atrás eu não tô um pouco cedo Eu nasço quando tem que ser jovem suja, não me casa Eu sou problema de montão, cada fã é um carnaval Vida sobre o seu leão, você que mata o seu ritual Combina com escola, eu tenho que ouvir, eu tenho que falar Acreditado na seu filho, nos imita Comprei de vocês, ele é o mais esperto Vem me falar, gira, gira, não, dialeto Esse não é mais seu, ó Subir! Entendendo o seu rádio, convém ser bem-vindo Mas aí, será que eu, então? Você não dizia, seu filho tá ser preto A pionia, tá no posto do chupaca E que tal que você viria? Feito o dedo, deu na vaga, tenta ser perigo Eu, a pena que eu te fiz, tô bom assim O que cê deu, onde cê faz, o que cê fez comigo Eu disse, isso eu te vi, quer dizer que te diz Quando a cela aperta, pare de bateria, de bateria, de bateria, de bateria, no novo rio E que é que você não, cê não passa quando o bater vem aqui O degulador, o que é o brau Opa, opa, opa E o único que não pode, é rabo O limite, você não tem a vaga Essas coisas que é de truas De seu top, de onde vem o diamante O que deu, 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 o que deu. Oh sim E a vida foi seguindo, velho Foi seguindo Foi seguindo Obrigado.